E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou dar um aviso pra vocês de um novo servidor do Nonstop que vai inaugurar no dia 1º de janeiro de 2023. Eu vou explicar como é que ele vai funcionar, tudo certinho. Bom, o Nonstop decidiu criar esse novo servidor isolado dos demais servidores, então não vai ser possível mover itens de servidores diferentes, como por exemplo de outras regiões, né, para o brasileiro. O que vai ser possível é mover loot de pequenos times brasileiros, que eu tô olhando conforme o ADM me disse, gratuitamente, daquele servidor Brasil pra esse novo, né. Então é só entrar em contato com o ADM no suporte e solicitar, mas só depois do dia 7 de janeiro. O servidor inaugura no dia 1º de janeiro, mas só pode pedir pra ADM transferir loot do servidor Brasil a partir do dia 7 de janeiro. Ele disse aqui que o servidor simplificou o equilíbrio, ele ainda possui armaduras básicas, light cell e heavy, mas desativou todas as armaduras e trajes lendários. E também trajes legais que podem ser superados. Isso aqui eu traduzi, pessoal, ele fala comigo em inglês e tal, então eu entendi muito bem esses trajes legais que podem ser superados aqui. Mas, resumidamente, ele deixou as armaduras mais leves e tirou aquelas mais fortes que deixavam o PVP muito louco, né. Então, vai ficar meio que mais tranquilo, digamos assim. Também foi desabilitado os soros das categorias A e B e também soro mágico, que são aquelas seringas, né. Que também deixavam o PVP mais difícil, mais longos, né. Então o PVP vai ficar mais simples, eu acho. Bom, ele disse que o servidor vai ficar próximo do que era em 2017. Ele, na verdade, ele deu uma diminuída nas coisas mais fortes, assim, do servidor, né. Tipo armaduras, seringas, pra deixar o servidor um pouco mais, o PVP mais fácil, né. Tipo, vai ficar um negócio mais justo, assim, pra todos. Porque, como tava hoje, né, lá no servidor Brasil, o pessoal que já tava no servidor, inclusive os outros que não eram do Brasil, que jogavam lá, já tinha um monte de loot, armaduras, seringas, skins e tal. Eles meio que ficavam de donos do servidor, né. O pessoal novo que entrava não tinha chance de combater eles, né. Eu sei por experiência própria. A gente pegava um airdrop, chamava um airdrop, depois chegavam esses players todos já equipados, né, de carro. Um bazooka, skin, super força e não sei o que. E matava nós todos, né. Então, meio que vai dar uma diminuída nisso daí. Vai ficar só nós brasileiros no servidor. Vai começar meio que todo mundo junto. Vai ser mais justo ali, vai ficar igual, né, as chances iguais pra lootear. E não vai ter tanto esses itens que te deixam meio que invencíveis, né. Então, até mesmo o player novo que entra no servidor, que se equipa lá e junta um loot, vai ter chance de matar os outros players. Diferente do que é hoje, que um cara novo pode pegar o loot que for. Se chega um clã de carro, todos super equipados, o cara não tem chance, né. Então, acredito que vai dar uma melhorada nisso aí. Vamos testar pra ver como é que vai ser. Bom, então esses são os avisos. O servidor inaugura no dia 1º de janeiro. Só vai poder se transferir do loot a partir do dia 7 do 1º. Então, entre em contato aí com a DM no suporte lá. Depois do dia 7 do 1º, pra transferir loot do servidor Brasil pra esse novo servidor. Tem alguns itens mais fortes aí que vão ser desabilitados, como armaduras e seringas, pra deixar o jogo mais justo, mais PVP, mais equilibrado. Ah, e o servidor vai ter um limite de ping de 200. Esses aí são os avisos, ó. Ele vai ser inaugurado dia 1º de janeiro, às 4 horas, horário do Brasil. 16 horas, né. 4 horas da tarde, horário do Brasil. Então é isso aí, pessoal. Esse aqui foi apenas um vídeo de aviso aqui pra falar da data que inaugura o servidor. Coloquei umas cenas aí de fundo que eu tinha gravado aqui. E em breve aí eu vou postar mais um vídeo que eu tenho também algumas coisas gravadas. E em seguida já vou estar jogando lá assim que inaugurar no novo servidor, né. Eu vou mudar pra esse outro também. Vai ficar melhor de jogar lá. Então eu espero vocês lá e quem curte nonstop, quem joga lá, quem quiser conhecer também. O IP vai estar aí na descrição, o servidor ele já tá aberto e já dá pra adicionar o seu favorito. Só que ele tá com senha por enquanto, até o dia 1º, às 4 horas. Mas vocês já podem adicionar aí no seu favorito. Vou deixar o IP aí na descrição. Então é isso aí, um abraço e falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho